Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dicas de manobras. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu primeiro frontenuggen. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a dica mais importante de todas, que ela é a postura da manobra. Vamos entender uma coisa, o frontenuggen é ao contrário, é assim, é um royal vai para lá, o frontenuggen vai para cá. E o que acontece? A primeira dica que para você que já manda frontenuggen pode te ajudar muito e para você que está começando vai te ajudar para caramba. Frontenuggen não é joelho flexionado e peito para frente? Olha, olha onde meu peito está. Então se eu não estou deslizando de royal e estou deslizando de frontenuggen, olha, o meu peito está para trás daquele pé de apoio e para trás do joelho. Frontenuggen não se manda assim, peito para frente, porque são os piores tombos e as piores travadas. Então se o royal é joelho flexionado e peito para frente, o royal desliza para lá, o frontenuggen eu vou deslizar para cá. Então meu peito sempre atrás dessa perna, sempre atrás do pé de apoio. Essa é sem dúvidas nenhuma a principal dica do frontenuggen, a postura. Nunca colocar o peito em cima do pé de apoio, da perna da frente. E aí para você que é a primeira vez que está mandando, eu aconselho você vir devagar e encaixar. Nunca com o corpo para frente, sempre mantendo o corpo aqui para trás. Encaixe várias vezes. Aqui eu estou encaixando apenas duas vezes. Mas galera, encaixe 30, 40, 50, 60 vezes. Encaixe tanto até você falar assim, eu sei ir e sei mirar no lugar certo e sei ficar com a postura certa. Entendeu? E aí nisso você já entende o encaixe do frontenuggen e você já entende a dica mais importante de todas. A postura, relembrando que é o peito nunca fica aqui na frente do frontenuggen. O peito sempre fica aqui. Esse é o equilíbrio do frontenuggen. E aí passado isso, você começa a tomar um pouco mais de distância e um pouco mais de velocidade para sentir deslizar. Vamos sentir deslizar. Isso! Passado isso e você começar a sentir deslizar, nem que for um pouquinho, já é a manobra. Já! Você já fez o frontenuggen. Lembrando que a dica principal é a postura. O peito sempre para trás do pé de apoio. Peito sempre para trás do pé de apoio. Depois encaixe inúmeras vezes para o seu cérebro se acostumar com essa nova posição. E na hora que você encaixar, você vê que realmente você não está encaixando olhando para frente, que você está encaixando no equilíbrio certo. E aí comece a ir, como eu já falei, um pouco mais rápido e encaixando e deslizando um pouco. Isso já é a sua manobra. Como eu tinha dito, já é a sua manobra. E aí, junte todas essas dicas e acima de tudo, galera, a sua força de vontade. Esses vídeos aqui não é só pelas dicas, é só pelo incentivo para você ter uma força de vontade de fazer uma manobra nova ou de fazer algo diferente, entendeu? Então, cara, junte acima de tudo a sua força de vontade, o seu querer e mande o seu primeiro frontenuggen. Vou tentar mandar de primeiro. Olha só, eu não ponho meu corpo para frente, galera. Eu coloco o peito para trás do pé de apoio. Olha, corpo para trás. Esse é o equilíbrio perfeito para trás. Nunca dá a tua vida, tá ligado? Aqui é dar a sua vida. Travou isso aqui, é chão. É aqui, esse é o ponto de equilíbrio. Joelho flexionado, peito para trás. O royal é joelho flexionado, peito para frente. O frontenuggen é joelho flexionado e peito para trás. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Da mesma maneira que eu gosto de fazer os vídeos para vocês. E hoje, sexta-feira, eu estou bem feliz porque eu vou partir para São Paulo, para a etapa do Patins Street Brasil em São Bernardo. Então, galera, domingo eu vou estar na tenda da Hurricane. Se você quer a caneleira da Hurricane, vai poder pegar em mãos. Vai estar o Bruno Canale, o Vanderlei Rodrigues e eu. Uma pena que o Pitoco não vai estar lá. Mas é isso, domingão agora, dia 12, domingão dia 13. Depois de amanhã, eu vou estar na etapa do Patins Street Brasil em São Bernardo. E é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho